Galera, estou aqui de volta com vocês, mas para dar um aviso muito grande, muito grande mesmo para vocês terem cuidado com tudo que acontece Como assim tudo que acontece? Irei mostrar para vocês agora uma coisa que aconteceu no meu servidor recentemente, quase agora Que é, Keylogger gente, apareceu alguém no servidor divulgando esse servidor aqui, NDBofrost Aí você diz, ah mas eu não sou criança para cair em Keylog nos dias de hoje em dia, não sei o que, mas calma aí Lembrando, Keylogger não é só você ter que colocar sua senha, entendeu? Se você só clicar em um arquivo, você pode ser hackeado, se você abrir um site, você pode ser hackeado Porque lembra aqueles sites que você está navegando na internet, aí ele abre uma segunda aba, isso aí é propaganda Mas o povo pode pagar, pagar, olha bem, podem pagar, em vez de abrir uma propaganda, vai abrir arquivo Ou seja, toma muito cuidado com tudo que você vê por aí Vou explicar para vocês como é que você vê se o produto tem Keylogger sim ou não Primeiramente aqui, vamos entrar aqui no site Vírus Total, mandaram este site aqui, que é o site do servidor Eu vou deixar na descrição aí o site do Vírus Total, não desse, né? Esse aqui, se você quiser copiar aí, se fuder, você copia, você escreve aí, né? Se lasca Eu coloquei no Vírus Total o site do Download, NDBofrost E dei uma escaneada, como mostra que está todo limpo Mas, o que está limpo? Está limpo é o link Ou seja, você pode entrar neste site, entendeu? Você pode entrar neste site Mas, o arquivo que é o principal Eu baixei o arquivo, sim, baixei Gente, não se preocupe, porque eu, toda vez que eu vou gravar um servidor Eu não gravo no computador principal, onde eu logo o ADM, onde eu faço as coisas do servidor Entendeu, gente? Então, tem que ter isso em mente Ou seja, tem que ter muito cuidado O que aconteceu? Eu baixei o arquivo, sim, baixei Aí, onde é que eu coloquei? Coloquei, coloquei, coloquei aqui em documentos NDBofrost Primeiramente, quando baixar o arquivo Você tem que ver se ele é uma pasta de arquivos É uma pasta de arquivos, legal, vou abrir Aqui dentro tem outra pasta Mas, como você pode ver, tipo, aplicativo Isso aqui não é uma pasta É só para você ir dar dois cliques e se fuder na hora Entendeu? Agora, o que a gente vai fazer é para saber se isso aqui tem Keylogger Vamos aqui, continuar aqui no vírus total Deixa eu voltar aqui VírusTotal.com Você vai aqui Aqui é o URL Se for site E aqui é file Que é arquivo Você vai aqui em Upload Documentos Aqui No arquivo Abrir Que ele vai carregar Olha bem De 67 antivírus testados Ele achou 43 vírus Aqui mostra o nome dos vírus Geralmente, alguns Trojan Então, é só maloeira e besteira Mas, este aqui, ó Ardamax Este aqui é o que rouba a senha, gente Ou seja, olha para aqui Password Estela Este aqui rouba a senha Entendeu? Ou seja Trojan Keylogger Tem até o nome Trojan Keylogger, gente Então, tome muito cuidado com tudo que acontecer Caso Você baixe E clique no arquivo Não logue nenhuma senha Nem facebook Nem nada Porque ele já vai estar registrando tudo que é mexido no teclado O que você vai fazer Caso você Clique sem querer nisso Primeiramente Caso você for logar em alguma coisa Que tenha a ver com contas Use um teclado virtual Que o Keylogger não vai registrar O que está Sendo digitado aqui Porque é clique no mouse Ele não vai registrar Só vai registrar o que é no seu teclado Então, no momento você É... Digite as suas senhas por aqui Quando você já entrar no jogo Aí você pode usar o teclado normal, entendeu? Mas, em caso de digitar as senhas Toma muito cuidado Digitando a senha por aqui O que vai acontecer Você vai baixar No meu servidor No meu site Quer dizer Desculpa, gente Você vai no meu site Daqui que carrega essa porcaria, né? Deixa eu parar aqui a música Você vai aqui em Downloads Na aba de cima Tem aqui KL Remover Clica em KL Remover Muito cuidado mesmo, gente Baixa Geralmente Quando tem esse negócio de KL Remover É... Eu não estou dizendo Que o meu é Entendeu? Mas, mesmo sendo Para remover KL Remover O povo pode botar KL Remover Dentro desse programa Entendeu? Para você pensar Que vai remover Mas você está botando Ou seja Até mesmo Esse simples programinha aqui Vamos Bota aqui em Documento Vamos botar aqui em Documento também, né? Cadê? Vírus Total E vamos Escanear ele mesmo também Claro, né? Porque segurança em primeiro lugar Gente Documentos KL Remover Como vocês podem ver aqui Tem o AdWare Browser Fox Que isso aqui Ele é... Como é? Que é o Windows A Ele vai detectar Má-formações em relação a... Como é que eu posso dizer? Ah, eu não sei explicar não É porque o site Vírus Total Ele é mais Brasileiro E quando E quando é coisa Do exterior de fora Que não seja Dos Estados Unidos Ou seja Coisa polonês Ou alguma coisa do tipo Entendeu? Ele não reconhece ele Com medida de segurança Ele acusa disso aí Mas se tiver pouco, gente Pouco mesmo É tranquilo Mas quando você vê um arquivo Que é topado Passando de 10 Não Entre Tá bom? Não use Então, como vocês podem ver aqui De 2 Aquele Alarmou 2 Aqui Mas é porque um Ele nem reconheceu Tá? Então Só um mesmo Ele passou de boa Entre os outros Então tá tranquilo O que a gente vai fazer A gente vai abrir o danado Eu não sei se eu abri ele aqui Ah não Porque eu passei ele pra cá Pra documentos A gente vai abrir o danado Vai executar E vai apertar aqui Remover Aí o que ele vai dizer Ardamax Que logo Não é encontrado Porque não tem KL Aqui no meu computador Eu não vou abrir lá Aquele NDBO Porque eu não quero também Ter que perder meu tempo Fazendo essas coisas aqui Mas lembrando que isso aqui Não é 100% De certeza Isso aqui vai remover KLogger Ardamax Caso ele tenha colocado Outro KLogger diferente Isso aqui não vai remover E o que você tem que fazer Caso isso aconteça Formatar o computador Infelizmente É isso mesmo Você vai ter que formatar Seu computador E Olha bem E Não faça Backup De nada No seu computador Ah Ah Ademio Não sou Ademio Nossa Dei meu gameplay Mas Tinha umas músicas Que eu gostava Pô Música tu baixa Música tu baixa Bloco de Tem uns blocos de nota Rapaz Copiei os blocos de nota Pro outro canto Mas não copiei Colar no CTRL C CTRL V Vê o que está escrito E copiei no outro local Mas Depende O KLog Ele pode se Manifestar Pelo computador todo Entendeu gente Então Toma muito cuidado Com tudo isso aqui Vou apagar Isso aqui Apaguei Tá Então Então Muito Olha Paro de funcionar Então Muito Cuidado Mesmo